Música Nós estamos aqui no Coquetel de inauguração da Dermatis ao lado da doutora Daniela e da doutora Cristina São os médicas lindas que são as responsáveis pela clínica Tudo bem com vocês? Parabéns meninas, ficou lindo o espaço doutora Daniela Fala um pouquinho da nova Dermatis pra gente A nova Dermatis veio com uma proposta de trazer pro Vale do Itajaí Uma clínica o mais completa possível na área de dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia, nutrição Trazendo um conceito de saúde global A gente vem com uma tecnologia diferenciada, com uma série de serviços Sempre buscando aliar a estética com a saúde dos nossos pacientes Eu acho que a estrutura, nós ficamos com uma estrutura de 650 metros quadrados Pra quem vier conhecer, as imagens estão aí Acho que a clínica tem tudo pra vir trazer um diferencial pro nosso Vale Que ainda estava um pouco em falta Parabéns, vocês estão de parabéns Doutora Cristina, fala um pouquinho dessa inauguração repleta de clientes, de amigos Esse ambiente lindo A gente está bem contente com a inauguração Acho que o pessoal gostou bastante do espaço, da clínica E estão conhecendo o local, também os serviços que a gente dispõe Está bem legal, acho que isso Parabéns pra vocês Obrigada, Niki, mais uma vez, obrigada pela sua presença Seja bem-vinda Tchau Seja bem-vinda Estou aqui ao lado do Pedro Ehring Bell, que foi o responsável por esse coquetel com a Image Care Historia de Comunicação, né Pedro? Prazer te receber aqui no programa, fala um pouquinho pra gente desse evento Ô Niki, obrigado, obrigado pelo carinho, né, pela presença Ah, na verdade esse evento é pra marcar as novas instalações da Super Clínica Dermatos Da Daniela e da Cristina, que fazem um trabalho excelente Tem clientes maravilhosos aqui em Blumenau E a clínica ficou um espetáculo, então elas oferecem serviços diversos Foi um prazer trabalhar com elas Porque elas já têm uma clientela muito legal Então a ideia foi trazer algumas As principais clientes E também trazer gente nova Pra conhecer a clínica Que eu acho que faz o perfil Então tá tudo certo Foi lindo demais, Pedro, parabéns Poxa, Niki, obrigado E a sua presença aqui deixa um ambiente mais bonito ainda Poxa, Niki, obrigado E aí